Posso lhe dar um adicão antes de ir embora? Sai daqui. Sai, Alisson. Esse teu cabelo tá horrível. Se eu fosse você, eu raspava. Então como você não é eu, você vai pro quarto fadas. Que imagem é essa que você tá passando por seus homens? Desleixada. Que fácil é isso. A velhice tá assim, escancarada.